Boa segunda-feira, moçada! Vou dar um ensaio com meu teclado hoje, né? Quer dizer, eu toco teclado, graças a Deus, toco sanfono, toco roelão, toco baita de boca. Fazemos aqui, ó, Jesus amoroso, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa segunda-feira a todos, se Deus nos abençoe, tá bom? Estou ganhando, porque esse aqui toco deitado. Boa noite, amigos de família e os meus amigos do país. É uma gatinha de boca, né? Uma herança, né? E esse teclado também, tá bom? Vamos ver se eu consigo tocar o hino mais fácil, né? O 15? Boa sexta-feira a todos, no nome de Jesus. Ah, eu tô tentando sair, mas é um gatinho de boca que nem um gatinho da doito soco. Voz trocada. Voz trocada. É... Não é? Vou ser só um pedacinho, mas eu consigo... O número 15, isso é o hino mais fácil. De tudo, é violão, sanfono, garra de boca, tecrano. Você começa tudo pelo 15, porque é o mais fácil que tem, né? E, ó... Mmm. E, ó... Tchau, tchau. . 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 Meu Jesus, e o violão Ó a violãozinha, meu amor E o violão Meu amigo Comerçor Deus abençoe Boa final de semana todos Ei, boa tarde meus amigos Um bom sábado pra todos Os meus companheiros estão aqui E a pitoca tá ali pra falar É Meu Deus Meu teclado E a fofura da minha sanfona Beijos pra todos O sanfoninho tá aqui A interna companheira Teclado, claro que tá desligado Deixa ele dar a luz E lá o violão Meu, meu violão Meu amigo Conversou É o violão Que vereda fria E a herança que eu tenho também Laita de boca Esse dia tocar Laita de boca não é, né? É em dois tempos, não é? Pé de chumbo que toca, né? Pé de chumbo, um abraço pra ti, meu irmão Uma hora dessa a gente tocar Laita de boca Que se me tombe a ratinha aqui Hein? Hein? Viu? 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 Hari de��� Viu? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deja, Drone. Epi, já vai lá em. Ai, não.